Quando um paciente morre no UGOL, o médico faz a declaração que vai direto para o sistema. E aí é só um parente vir até esta sala para já sair daqui com a certidão de óbito na mão. Em média, em uma hora fica pronta a certidão de óbito e a guia de sepultamento. Com a certidão de nascimento, também já é assim em muitas maternidades de Goiânia. Fica pronta na hora no hospital mesmo. A intenção é diminuir cada vez mais a burocracia para se ter acesso a esses documentos. O sistema funciona em parceria com os cartórios e evita que os parentes tenham que ir até lá, pegar filha e esperar, especialmente no momento de perda. O registro de óbito hoje vai no cartório, depois vai em vários órgãos, então é um serviço demorado. E com esse projeto da corrigedoria, vai facilitar em muito para as partes. Nesta quinta-feira, o Crer, o Hospital da Criança e o HGG também aderiram ao sistema de óbito online. E o serviço é de graça. É um projeto social, então você podendo acelerar a tramitação para obter uma certidão de óbito no momento de dor da família, e acredito que a população toda ganha, as unidades de saúde podem colaborar com isso e o Tribunal de Justiça está fazendo um bom papel à hora de disponibilizar um sistema que é o SISOB, para poder dar essa facilidade à população. A Corregedoria Geral de Justiça de Goiás, que desenvolveu o sistema, vai oferecer treinamento aos funcionários dos hospitais e quer ampliar o serviço. É um programa de largo aspecto social. É a simplificação, é a humanização da expedição de um atestado de óbito naquele momento em que a família, o familiar, está mais consternado, mais afetado com a morte do seu ente querido. Então, toda e qualquer unidade de saúde, seja privada ou particular, pode procurar a Corregedoria para assinar a sua adesão ao convênio do sistema. Obrigado.